E ainda comecei cedo, véi, depois que eu fui parar, eu comecei cedo e depois eu parei. Falei, ah, vai que o cara da Snake Club acha que eu tô querendo disputar grana com ele, aí não dá, né, véi? Eu sempre tive vontade de fazer live, cara. Desde, mano, eu jogo jogo desde os 9 anos de idade no computador, eu sempre tive vontade de fazer live. Mas eu nunca tinha, eu nunca tinha parado pra pegar algum jogo, porque eu sempre rotacionei muito o jogo. É, 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 outro time, mano, é tudo, é tudo, tudo, tudo diferente, rapaziada. É tudo diferente, eu tô acostumado, cara, porque é o que eu falei, esse boneco eu criei do zero, né? Então pra mim é mais fácil, eu acompanhei a progressão do boneco, eu escolhi como o boneco ia sendo feito. Cara, eu quero botar a Constituição no 15 também, cara. Eu tô querendo colocar a Constituição no 15, mas tem uma parada, velho. Eu preciso fazer muito pico, muito pico, muito pico, muito pico, porque não é um recurso que dá pra comprar, rapaziada. Eu namorei, cara, eu namorei tanto, 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 tanto aquela arqueira, velho. Eu passei uns dois dias olhando ela, aí ela vendeu. Essa pedra aqui pra mim seria o Dream, rapaziada, eu tô querendo pedra de precisão. Se ela vier com crítica, evasão e redução de dano de esmagamento, isso aqui nem me interessa. Que importância. É, acho que foi alguma coisa, é que, cara, teve uma parada, é porque ela tava por 32 e aí a Uemix, naquele dia específico, deu uma... Não, depois ela caiu mais, mas naquele dia específico, ela deu uma quedinha leve, foi a primeira descida. E aí, com isso, o preço da conta deu uma baixada, mas é mais ou menos 32, fica nessa fase. Não, aquela conta é muito, 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 muito broken, rapaziada, muito. Eu namorei ela muito, eu fiquei olhando ela, eu olhei, entrava, eu olhava, aí eu olhava de novo. Eu pensei, Docs, não vou mentir, não vou mentir, porque eu pensei. Da onde eu tô pra chegar naquela progressão ali, é caro, viu? Você está indo até a próxima.